Meu cadeiro, o da... Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra SMzinho. E se você está se sentindo cansado e está querendo fazer aquela gameplay de alto nível, eu sempre recomendo a ROX ENERGY e se você usar o cupola na AP vai ter 15% de desconto em todos os produtos. Lembrando que são energéticos de vários sabores, é só você escolher o seu e ser feliz. E finalmente as camisas do imundo acabaram de sair, então toda a linha de estampas está sendo confeccionada pela loja, loja.com.br barra SMzinho, então já entra lá para dar aquela averiguada e garantir a sua estampa, inclusive ficar ligado nas promoções e novas linhas que sairão em breve. E aí, você? Você mesmo está afim de dar aquela cassinada no grau para fazer aquele dinheiro maravilhoso? Pois é, estamos agora com a Betano e usando o cupom LARAPIO, além de você moralizar o procedimento, você ainda vai ganhar um bônus na sua recarga. Pois é, são vários tipos de apostas que você pode fazer, apostas esportivas, apostas de e-sportes também, inclusive cassinos online. Não tem poker, blackjack, jogos da roleta e muito mais. Então já sabe, quer brincar de cassino? Quer fazer dinheiro? Vem com a Betano. Boa noite a todos. Boa noite. Hoje é dia de cassinagem. O que é que foi deu o link? Hã? Estamos de volta aqui na cassinagem, lembrando que toda a cassinagem que a gente está fazendo é na Betano. Para quem estiver na live, exclamação Betano, para poder pegar o link de acesso, ou então você que está aí usando o site normal no Google Betano, você consegue localizar o site tranquilamente e, lembrando, usando o cupom LARAPIO, na hora do cadastro, vai moralizar e ganhar um sentimento na hora de você colocar, fazer a recarga, né? Eu me perdi aqui, foi mal. E aí é isso. Vocês já estão sabendo, né? Cupom LARAPIO, para moralizar, ganhar um bônus na primeira recarga, todo mundo bem, ninguém entende nada. Cuidado que cassino é coisa séria, não é lugar de menino brincar. Cassino é lugar de gente grande, lugar de homens, tá? Então cuidado, não pegue dinheiro que você precisa usar para ir para o cassino. Cassino é uma sobra, tá? Você tem que tentar a sorte. O Alete, meu amigo, eu vou ficar tão triste. Falaram com o Vitor 38 aqui, ó. Eu estou na Azul 2 com o Tomé, velho. O Tomé já está sentado, pô. Já sentei, Vitor. Vem na Azul 2. Ô, Vitor, abra logo no Discord e deixe de conversar merda. Eu esqueci. O cara que está aqui é o Vini, pô. Vini, eu comprei o Vini. É maneiro, menino. Se bem que ele começou com o Dainy, merece. É que o Vitor chegou, pô. O problema é esse. Ah, eu cliquei ali, ô ladrão. De novo! Agora eu vou ligar o autoclick. Caralho. Eu botei 25 reais num cara que... Ah, não, velho. O autoclick me trollou pra caralho, velho. Vamos ver aqui. Botei 25 reais na bunda do cara que estourou, velho. Sem querer. Eita o Sheldon lá no fundo, ó. Nosso peixe. É mesmo? Ei, se tiver o rotativo de mesa, ele vem pra cá, o Gui. Mereço. Queremos o Sheldon, queremos o Sheldon. Olha ele aí, ó. Oi, Vitor. People's Cap. É, e agora? Olha a estrela. Abraça a estrela. Vai abraçar a estrela, Mereço? Não vou aceitar, não posso. Não, esse sindicato aí criado tem futuro não dessa estrela. Tem hora que é bom aceitar, viu? Tem hora que é bom aceitar, viu? Cadê o Zé, aquele curto? Tá mutado aí, mano. Tá mutado, pô. E aí, Vitor, você tá no feeling hoje de ganhar dinheiro? Se ele chegar, manda um Bazinga. Com certeza. Não, hoje eu tô tranquilo pra caralho. Hoje eu vou brilhar. Ela tá no gi, ô, Davi. Tá acompanhando o filho dela no Jiu Jitsu, velho. Nossa, era a minha carta, velho. Era um Penecess. Não, não era sua carta, não. Penecess. Sua carta é... Caralho, Vitor, ele vai pedir outra. Deixa eu ligar o Reply aqui. Olha aí. Agora eu peço. Peço tranquilo. Ele foi pra salvar o Tomé, pô. Ele salvou o Merencio. Não tô tranquilo, tá, Tomé? Parece que... Parece que ia abraçar a estrela... Capitão tá como hoje. Não ia dar errado, né? É, o capitão tá fuzilando hoje, né? O capitão ia levar. Capitão tá fuzilando. O capitão... O capitão ia levar o Tomé de todo jeito. Vamos colocar 25 conto aí, o Merencio. Eu acredito. Tá? 25 conto aí, o Merencio, pra gente brilhar. Vamos botar 25, o Merencio também. Beleza, pode botar. É. Cara, eu tenho que sentar depois, eu tô achando, velho. Olha aí, eu já tô com 400 conto, bicho. Não, calma. Como que vai embora tão rápido? Caralho, 400 conto já foi 100 reais, Tomé. Como que vai embora tão rápido, mano? É incrível isso, né, velho? Olha aí, Tomé. Merencio, Merencio, vai dar bom. Ah, é verdade. Um misclick. Teve um misclick no cara que explodiu, pô. Calma. Calma. Ei, ó. Esse croupier. Tá, cara, não vi ofensa. Ei, capitão. É capitão do povo. Vou ter que ficar no capitão, velho. É o jeito. É pra ele foder. Porque esse rapaz aí tá bem hostia agora. Muito gel no cabelo ali dele. O cara ficar no capitão é foda. O cara pedindo no capitão é foda, velho. E aí, Vitor? Novo sabor da Roxy. É bom? É gostoso, viado. Minha asa tá assim com cada lado. Tô jogando meninão pra caralho. Tem pro canal, ô Nilton. O Tomé não tá nem mafeta. Não, não tem nem por onde mafetar. Como que eu vou mafetar? Liso, mafetar liso. Vai. Merencio, faça aquela dubliada pro dinheiro. Vai dar certo, Merencio. E aí, Geogel? Já tô aí. Tô aí, Geogel. É você, Obinho. Caralho, o Colopão entrou também ali com o Cavequinho. Alô! Obrigado, Geogel. Ô, Colo, se quiser fortalecer o sentimento, Colo. Tô aí, Vô Colo. Peraí, peraí, peraí. Calma, 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 calma. Você tá feliz? Tá funcionando. Tô aí, Vô Colo. Tô aí, Vô Colo. Tô no seu colo, hein, Colo? Colo, 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 colo. Eu acabei de acordar. Caralho, o Marcelo, ele... Acabou de acordar, cara. Meu senhor, o que é que o Marcelo... O Marcelo deve ter o esquema do menino moço, rapaz. Tá aí, Marcelo, ainda clicando. Vocês tão na Azuri 2? Azuri 2. Ela não tá aparecendo pra mim de jeito nenhum. Marcelo, não. Cara, o auto-click tá aqui, pô. Tá de ói em mim na Steam, Zafa? Na Steam, na Steam? Tu meteu essa não também. Cadê o Marcelo? Marcelo, vai liberar a vaga pra nós? Beleza, já tá clicado já. Vai sair, ele vai sair. Peraí, velho. Azuri 2 não aparece de jeito nenhum, velho. Blackjack 2 Azuri, pô. Não aparece ela aqui, nem aí. Ela tá Azuri... Caralho, de novo capitão, Merencio? Que porra é essa, velho? É, eu não sei o que tá rolando, não, mano. Zafa, ela tá o 2 primeiro. Tá lá embaixo, tá lá embaixo. Meio de a mesa. Empatou, né? Olha o capitão. Capitão com capitão, né, velho? Eu cheguei com... Vamos ganhar, Zafa? Eu falei com o Fábio hoje à tarde. Falou. O Fábio pegou um santinho esse dia, velho. Ontem o Fábio pegou um santinho, velho. Falei pro Fábio que... Não, mas eu descobri porque eu tava perdendo. Eu peguei o do Luan, o Yoshiro. O Luan até passou um, pô. Luan até passou um pra mim. Agora sou eu e você, meu gostoso. Rafael, obrigado pelo Céu, segundo mês. Isso. Vamos dubliar, viniiii. Tô com do... Caralho. Agora sou eu e você, meu gostoso. Jogado. Obrigado pelo seu maravilhoso nono meio de Sub-Santana. Nasce neste exato momento o Leonardo sinistro Kaique Rocha. Peraí então. Tô aqui, tô aqui, Jogel. Caralho, velho. Ixi. Será que veio tu 10 agora, velho, pra mim? Pede mais. Caralho, Jogel. Boa, obrigado. Tá todo mundo na mesa ligeiro. Caralho. Foi rapidinho essa, hein. Hoje começou cedo, né? Começamos bem. Hoje tá puxado, Zan. Tomei rapidinho 200 real. Cogruço. Vamos ver se hoje tem o... Como? Os pediu novamente 150. Caralho. Caralho, será que vai vir o tu 10 agora? Pô, Cogruço. Eu peguei 10 pra caralho aí. O Victor pegou 3 10 seguido. Olha pra isso, cara. Acabou, acabou. Não tem mais 10 no deck. Pode pedir a vontade agora, hein. Meu Deus, velho. O Zanf é o primeiro da mesa, hein, Zanf. Caralho, devia estar ali também. Eu controlo o jogo aqui. Fique tranquilo. Se vier a caixa de gordura, a culpa é sua. É, eu já perdi 30 reais, né, velho? Porque eu já cheguei a apostar nos meninos aí e os caras perderam tudo. 54 reais. O Tomé tá ali, ó. O Tomé tá ali no meio, esse money debit. O capitão aí. Ó lá. Ó. Eu costumava bater no capitão. Esse que é o problema. Não. O cara me deu todos os 10 da mesa, cara. Uhum. O cara é o... Que merda, hein, velho? Teve gank? Você quer o quê também? O cara é... Aí, ó. É o Ken da cassinagem. O boy magia aí, ó. Ah, meu amigo Cogu. Cogu. Cogu, caralho. Obrigado pelo host, velho. Daqui a pouco passa a notificação. Tô no meio da loucura aqui. Obrigado, Cogu. Obrigado por ter chegado pra cá, caralho. Obrigado, porra. Pedrão. Jogado. O estilo de barba e cabelo é parecido do seu, mano. Agora deu mesmo. Ele tem olho na mesa, né, velho? Graças a Deus, velho. Olha lá eu, ó. Ô, Zafo. Olha lá eu, ó. Olha lá eu, ó. Olha lá. Olha lá eu, ó. Olha lá. Vai tomar no cu. O meu capitão do 12. O Zafo é ao contrário. Capitão pra caralho aí, Vumerense. Hummm. Olha aí, ó. Olha ele. Olha, Tami. Olha ele, velho. Para aí no capitão. Tami. Capitão do ponto. Olha o 9 do Fábio. Vai parar no capitão também. Caralho. Tem equipe capitão aí, ó. Cala a boca, velho. Esse doce aí também cantou, velho. Essa carta. Muda pro Ceará, velho. Muda pro Ceará, velho. Dá pra pedir um 5 pro Fábio aí. Por que pro Ceará, Zé? Olha lá. Só atira. Caralho. Uf. Manfetto aí. O Zafo. Você viu que o Sheldon tá lá atrás? Caralho. Não. É o Sheldon mesmo? É o Sheldon. Caralho. É ele mesmo. Olha lá. É o homem. Se tiver a rotação de mesa, ele veio pra casa, ó. Aí fudeu. Não, o Sheldon deu dinheiro pra gente. Deu dinheiro? Deu. Ah, deu na última. Olha lá. Todo mundo 17, olha lá, ó. Todo mundo capitâncio, velho. Hum, hum, hum. Pega assim. É porque você tá falando demais, capitão. Tá foda. Arruma um caba com 20 aí, pelo menos. Aí, ó. Pronto. Merencio hoje não saiu do capitão. Se ele pedir, é mais. Caralho, isso é incrível. Olha lá. Ele vai só pra ver, testar essa teoria, Victor. Caralho, velho. Merencio tá... Merencio tá jogando 31 de novo. Cara... Isso aí tá foda, hein, velho. Toma essa. Eu não ganho nenhum ainda, cara. Você vai ficar foda. Nada. Zero. Boa. Estourou pra mim, velho. Ah, porra. Aí, velho. Aí, jogador pra caralho. Tranquilo. Nós estamos aqui, nós falando. Nós começamos. Vamos devagar, Zanfas. Eu quero aquele... O Zanfa tá leve, porra. Eu quero aquele espírito familiar aqui. Cara, tem 15 minutos de gameplay. Não, familiar. Tô com 20 reais em você, Zanfa. Tranquilo. Eu quero aquele espírito familiar. Tô com 20 reais em você, meu parceiro. Tô com 20 reais em você, meu parceiro. Agora a alegria. Agora, por enquanto, o Lone Wolf aqui. Você tá com quanto aí, Zanfa? Eu tô com 500 reais agora. Nesse momento. É agora a pele Senegal. Uhum. Boa, Zanfa. A sequência é todo o capitão. É mesmo. Ah. E o Tomé... Mano, não tem tempo não, velho. Vocês estão... Vocês estão com algum acordo com o capitão do povo. É com o capitão, né? Com o capitão e com a estrela, meu amigo. Tá foda. Caralho. Vocês estão fazendo propaganda pra caralho. Porra, velho. O Merencio, desde que chegou, pegou uns 4 ou 13 já, porra. Nossa. Não tem como, cara. É, turma. Tá foda, velho. Tá foda, velho. Eu tô com o microfone hoje. Meu pouquinho. Ó. Olha que filho da peste. É claro, né, velho. E agora, se eu pegar uma carta, vai vir um 10, é claro. Mas eu não vou ficar com um 13, porque eu vou perder de qualquer jeito. Você sabe? Sei, porra. Caralho, Merencio. Caralho, Merencio. É isso? Pode jogar. É isso, Merencio. É isso, garoto. Merencio. Ah, Merencio. Não canta não, porra. Vai tomar no cu. Não, mas quem falou foi o Zanfa. Ele que falou é isso, Merencio. Mas o pior, Merencio, é que você tirou o 21 dele, velho. Você tirou o 21 dele. É, porra. O que que eu falei, velho? Eu não falei nada. Você falou. É isso. Não, você trouxe. Não, você trouxe. Mas, olha. Claro. Não tem culpa que o cara é evangélico, não, porra. O Zanfa pode, pô. Eu que não posso. É isso, pelo jeito. Olha, o Zanfa já aumentou aí. Já tá começando a se sentir bem. Não, eu tô nessa mesma aqui. Eu repeti, só uma aposta. Meu Deus do céu, velho. É ele. É ele, Fábio. Não existe isso, não, cara. E pra mim, ó. Um às cinco seguidas, 17. Já tá em 13 e 17. Vai pegar no cu, pô. Pode ir, mano. Oxe, parece que virou público essa porra aí dessa mesa. É o Zanfa, velho. Tá em 13 e 17. É o Zanfa. É o Zanfa, velho. Esse é o novo que eu tô pagando, ô Binho. Tá difícil aqui, tá foda. Moisés, manda a foto pra tua mãe pra me acalmar um pouquinho. Pega. Tem que pedir pro Tomé, pô. Tá porra, Vitão. Gente, eu não tenho a foto da sua mãe, mano. Boa noite, Mozinho. Boa noite, Binho. O Demônio Maior. Boa noite, Moisés. Tá ok, Vinho. Filho da Trespeito. Boa noite, meu amigo Tomé. E boa noite, Zanfa, o Palmeirão. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Amigo. Boa noite, Amigo. Tá difícil aqui, mas boa noite. Não. Não. Como assim? Que história é essa? Já vai? Não, então, ó. Eu vou tentar o transversal com você. Não, eu tô transversalizando com você e Binho. O fato do Binho é que o Binho tá muito capitalizado. Obrigado pela confiança, Zanfa. O Binho tá capitalizado. Merencio. 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 Não, tome no cu, Zanfa. Merencio, peraí, cara. Você sabe como é que você tá esses dias, velho. Vamos ser realistas. Tá? Caralho. Calma. Tome no cu, Zanfa. Vamos ter calma, velho. Olha. Merencio. Puta que pariu, velho. Puta... Cara, essa questão é do jeito que tá aqui. Vai embora ligeiro. Boa noite. Eu vou pedir. Vai vir um 10. Você vai ver. Então não peça, Binho. Se você pede, tem um 10, pô. Ah, é, velho. Blackjack. Mas já bem. Já bem que ele acabou com essa tristeza da gente de ver o Zé Seto ali de novo. Pedi aí, pô. Ah, e a gente... Oh, acho que eu vou ao Lone Wolf aqui, viu? Eu já tô no Lone Wolf, Zanfa. Zanfa. Hein? Caralho, o Victor tá apostando só em uma asa, velho. Tá ruim ainda não. Não, eu apostei na outra que eu tinha clicado errado, velho. Eu tô achando de 5 reais pra não fazer caridade. Ah, é. A porra desse... 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 Desse boy magia aí tá como? Olha lá. Ele nem liga, velho. Tá uma cara de desprezo pra gente, ó. Ai, meu Deus. Esses 5, velho. Olha a mesa todinha. Olha as minhas cartas, velho. Tá ruim mesmo, viu? Opa, boa, Binho. Opa! Jogador. Jogador. Agora olha as minhas. Hummm... É, o cara só abre um cartão pra ele, pô. Hummm... Vou abrir a mesa e já como. Gambling. O cara tá com 10, velho. Boa, Binho. Mas aí também... Mano, o novo capitão do povo tá me perseguindo. O novo capitão do povo. Esse aqui é o problema. É o terceiro novo capitão do povo. Ô, Fábio. Eu dubliava. Tá doido? O cara tá com 10, né? Quase capitão. Eita, pegou a Simoni, velho. Ah, vou segurar. Bicho, peraí, velho. Eu tenho que começar a fazer umas loucuras aqui. Binho, tu não começa, Binho. Tem que fazer umas loucuras aqui que eu tô achando esse nego muito... Tá voltando o povo que chegou lá. Ô, Binho, já é teu dia do saque já, pô? Não, já falta S mais três. Eita. Então vamos... E o saldo só descendo, hein, Binho? É... Tá foda. Comecei com 700, gente. Mas hoje vai dar bom. Vocês não podem ficar com esse espírito aí, não, velho. Cara, o Fábio parou de ser o Fábio. Não, não. Não. Em algum momento ele deixou de ser ele, cara. Calha a boca, Alex. Calha a boca. Calha a boca. Que strike por quê, Moisés? Calha a boca. Olha, eu não vou mentir, não. Mas eu acho que é um momento propício pra gente ir pra um Rubi 38 aí. Não. Não porra nenhuma, Vitor. Esse homem ali já tá derrotado, olha aí. Você tá derrotado. Zanfa, não é que eu tô derrotado. Não, não, não. Estão me derrotando. Você valeu. Eu quero ver seu espírito. Cadê? 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 Esse cara rouba dinheiro, Zanfa. Fale, solte. Se solte, Vitor. Seja um homem alegre, uma pessoa que sabe que vai ganhar. Ah, você lembra desse cara? Esse cara é o cara do bule, não é? Isso aí é o gordinho amigo, ó. Truta. É. Olha aí, ele é amigão lá da escola, você tá ligado? Olha lá. Caralho, ô, meu amigão. Fiz sua... Ô, fiz sua tarefa. Não me bate hoje. É, olha lá. Rui. Ó, olha aí, Vitor. É ele. Olha lá, ó, Merença. E não é ele. É, é, ué. Ó, Penis. Meu Deus. Melencio. É ele. Melencio pegou o BJ. Penecês. Ah, esse é o cara que ele tem o nome de Jamal, velho. Ele não tem cara de Jamal, velho. Ele não tem cara de quem? Ele não tem cara de quem. Só mais saber. Jamal. É, vamos na praia de pouco. Mas ele quer ficar comigo O cara não existe Eu respondi errado Fazendo campanha, Fábio Pensa pelo lado bom Pensa pelo lado bom Pelo menos você tá pegando um antigo Capitão do Povo e eu que tô pegando um novo Esse que é o problema O novo tá me pegando e ele não é bom Ele tava com 10,20 Vitor, tá bêbado Sei lá, a gente nem questiona as pessoas Não lembro, lembras Não, bimbores Tá difícil, hein, velho Esse cara aí tá muito embatido Alex, strike 1 Alex, strike 1 Vitor, para O Zanf, a gente tá no mesmo time Zanf Continua argumentando, vai Continua se defendendo Eu retiro minha palavra, meu irmão Não, acabou não, ô, 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 Robson Não é todo dia não, pô Você ligou? Foi o seguinte aqui, ó Time, vamos observar Vamos observar direitinho como é que tá a situação Ó, 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 ó Ó, 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 ó É, tá horrorosa a situação meu Deus não é possível você vai abraçar a estrela eu já abraço essa porra aí abraçou ai já é ponto final errou não, não erra nunca o Aiz é o ponto final o Aiz ele é o momento é, o Aiz é o ponto final mesmo o Aiz é o cinto de segurança olha aí o GeoGeo, abraça aí GeoGeo abraça a estrela GeoGeo abraça a estrela GeoGeo caralho velho, sentiu os caras aí já mal já não abraça a cimôrinha Vitor é isso aí, emoção mais sai da peste do 16 acho que tá faltando 6 por mais do que 25 ia ser foto se o Fabio tivesse pego mais, ia ser muito lindo olha lá esse capitão do povo de novo olha aí o capitão e aí pato tá foda tá foda, vamos véi o capitão tá todo mundo na mesa tem ponto de correr não não tem ponto de correr não tá uma briga da puta vai ser segundo turno o capitão e o rapaz menino olha, meu Deus vamos sair dessa mesa na moral vamos sair dessa mesa e você escolhe não, você vai ficar já chegou com putaria cara, não é chegou com putaria a carcinagem começou não faz nem 15 minutos direito a gente saiu de 700 conto pra 425 e você quer ganhar sempre o que que é mas pelo menos uma vez Zanfa você foi criado em condomínio Zanfa, ganhar sempre não precisa mas pelo menos uma vez porra só quer ganhar nunca perdeu é, pô o cara nunca quer perder, meu irmão olha o perdedor olha o fava olha a banda tem que acreditar, viu as asasinhas ela quer ser uma puta asasinha de 5 é foda dublina essa porra aí explita, Fábio essa porra aí não vou explitar também foda-se todo mundo tem que explitar a carcinagem tem que acabar 8 horas na noite poxa, por que você tá com compromisso fica rapariga tem que acabar 8 horas é porque depois das 8 que a promoção no chalé suíço já fiz uma vez, moço mas do jeito que tá aqui tem que acabar as 8 em ponto até antes promoção no chalé suíço depois de 8 horas ele respeitou o ponto final, hein ele respeitou, ele respeitou pra caralho eita, binho, véi velho, ele conhece velho, ele conhece bem velho, ele chalé chalé é massa chalé suíço, o que é mais isso, véi é um dia, mano é um açougue é uma açougue é uma caguris hum caguris boa caguris olha o Merêncio boa boa, Merêncio o problema é isso, né ele ainda vai e ganha de mim, pô ele ainda vai e ganha de mim, pô filha da puta ele ainda vai ele vai, vai, vai ganha de mim filho da peste, véi mas você, lógico você é o único que tá aqui vambora tô com medo é você é o único, Vitor é o único que tá aqui você é a única puta que abriu as pernas sem o cabo a mostrar o dinheiro é exatamente meu irmão obrigado, Patinho nossa cara, na boa essa visão mental que você me proporcionou foi horrível, cara imaginei o Vitor de perna aberta não deu não, mano mas dá nada não tava com fome até agora não tô mais bora bora olha pra cara dele e fala eu sou eu sou um campeão eu sou campeão eu sou Cogurus eu sou Cogurus olha, eu vou ficar nessa mesa e vou ganhar muitos dinheiros muitos é você porra, simonia de novo não, olha lá você tá com medo você ficou com 16 você tá com medo medo? que medo, rapaz isso se só que isso porra, o novo capitão, véi ah lá isso ele já sabe quem manda nessa porra aqui, ó a mesa caralho, eu falei que nós vamos ganhar dinheiro hoje nós vamos ganhar dinheiro mereceu confia confia, merencho believe bota vou botar dinheiro pra porra, véi vou botar dinheiro em todos vocês vou confiar então, mano botei dinheiro em vocês? bota transversal aí, pô transversal aí pra gente ver não, nota, vai se fuder ah, caguei, meu irmão botei dinheiro você tá com o dinheiro, né? qual o seu saldo aí, Zanfa? 200 reais mentira, véi você não tá só com 200 não, Zanfa mentira eu tô vendo você tem que fazer um pico o pior é que ele tá com 275 reais e 38 centavos, véi tá mesmo bora, bora, bora bora tô na estrela aham tranquilo dublizam abraça, abraça, Vitor porque se tem algum dia pra abraçar é hoje pode abraçar eu quero saber mais, Tiago, pelo amor de Deus vai vem, Jamal olha na minha cara você não ri, Vitor não ri a gente tá bem aqui a gente tá bem aqui aí não, aí tá joão o Merencio achando que vai perder aí o Merencio é foda, véi o Merencio já para de comemorar, cara o Merencio já no meio já derrotado, véi aí você já foi um campeão Merencio seu pai olhou pra você e falou filho, você vai conquistar o mundo e o que foi que você fez? você não vai acreditar mas você cabia aqui caralho, esse 16 está pior do que o capitão, véi strike 2 strike 2 o que foi que eu falei isso? você tá olhando pra caralho tá olhando pra caralho como assim, véi? strike 2 pra caralho eu pensei em explitar essa porra ainda, né foda, véi mas eu fiquei com medo deixa aí vamos jogar C, filho pelo menos garanta a aposta caralho, minho você falou família agora, Vitor impressão, impressão não, eu falei o Wellington vai mesmo jogar safe família susto, véi eita melhorou fodeu não existe, cara porra, véi não existe isso aí não, véi caralho monta o Alex aí, rapidinho rapidinho